Empreenda Mais, oferecimento Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes. Sejam bem-vindos a mais um Empreenda Mais e no programa de hoje a gente vai falar da importância da sua marca. A nossa marca empresa está muito ligada, a nossa marca pessoa física, o CNPJ e o CPF, eles precisam conversar. E para isso eu convidei a Jéssica Mussi, que é uma pessoa que trabalha no mundo corporativo há muito tempo e ela tem essa ligação com as marcas e a gente vai falar sobre branding. O branding hoje se fala muito nas empresas e muitas pessoas não sabem o que é. Prazer em receber você aqui, mas eu já conheci a Jéssica. Que bom que você aceitou o nosso convite para a gente bater um papo e conversar com as pessoas justamente sobre isso, né Jéssica? Quando eu falo que o CPF tem que conversar com o CNPJ, isso é real. Uma pessoa que tem uma loja de moda, ela tem que conversar com a loja dela. Ela não pode vender uma coisa grunge e está toda... É, exatamente. Ou o contrário, né? Exatamente. Essa divergência, na verdade, entre CNPJ e CPF a gente ainda vê muito. Mas sabe uma coisa que não combina? Se você vê uma pessoa bagunçada, você acha que a empresa dela é bagunçada também? Você sabe, exatamente. Se ela não está com o cabelo... Se ela está com o cabelo ruim, assim, no sentido sujo, com aspecto sujo, a roupa... A gente acha que a empresa é assim também, não é? Exatamente. Mas sabe o que eu trabalho muito nas minhas consultorias e que eu percebo uma dificuldade ainda muito grande no empresário e na empresária? Que é o seguinte. Quando eles começam a entender essa relação do branding, que o branding está ligado a uma questão mais profunda, né? Então, o branding, ele vai olhar desde da forma que vai ser toda a identidade visual do ambiente, seja ele físico, no online, nos materiais, até a forma de vender dentro da sua empresa. Então, ele envolve... Ele é um projeto, né? Esse caminho todo, né? É, exatamente. Porque é isso mesmo. Realmente, hoje não é só a pessoa e a empresa. Aí você tem o online, aí você tem a comunicação, aí você tem o seu time. O seu time também precisa conversar. O seu time precisa conversar. A experiência do cliente é o branding puro, né? Vamos começar do começo, para as pessoas que estão... Que não sabem o que é branding. Vamos explicar. Tá. Então, o branding, na verdade, ele é um conjunto, tá? De ações que vão transmitir os valores da sua marca, que vai transmitir a essência dela, tá? Que vai transmitir a visão da sua empresa. Então, são vários pilares que vai transmitir isso. E como que a gente consegue transmitir isso? Então, de novo, através das cores da marca, através da experiência do cliente, através da forma como as pessoas vão te receber dentro de uma loja, por exemplo, tá? A vestimenta do vendedor e a sua, como dona da marca. As palavras de conexão que você vai utilizar para falar com aquele cliente, seja no digital ou no mundo físico, tá? Então, o branding nada mais é do que um conjunto de ações aplicados dentro da sua marca, né? Mas, quando eu falo que ele é muito profundo e que é um erro, assim, incomum e que tá tudo bem, é normal, porque as pessoas não são, né? Nós, empresários, a gente não é especialista em tudo, né? Não tem nem como. Mas um erro incomum que eu percebo é o seguinte. No momento em que esse empresário vai tentar fazer algum branding, aplicar isso na marca, ele acaba copiando outros no mercado. E muitas vezes ele se frustra e fala, nossa, mas eu fiz e não rolou, não deu certo. Não é a essência, né? Não é a essência da marca. Não é o público que ela quer atingir e nem da forma que ela quer atingir, né? Exatamente. E aí, já aconteceu muito nas minhas consultorias de chegar uma empresária e falar, olha, eu preciso disso e disso no meu negócio e tal, e a gente montar um projeto. E eu falo, olha, as primeiras sessões são com você olhando só você. E eu faço perguntas muito doidas, assim, da adolescência, da infância, sabores que a pessoa gosta. E aí, uma cliente falou, gente, mas eu não tô entendendo. Por que que eu vou falar sabor que eu gostava na minha infância, música, hobbies e tal? E aí, teve, rolou até uma carta de perdão que a cliente fez pra ela mesma. E aí, eu falei, tudo isso é pra gente ter um mergulho muito forte na tua essência. Porque a partir do momento que você parar de olhar pro lado e mergulhar ali na tua essência, você vai descobrir coisas que você ainda não tá aplicando no seu negócio. E que hora que você aplicar o jogo vai mudar. E aí, você tá falando dessa construção de marcas, e hoje a gente tem as redes sociais como algo inevitável nas nossas vidas. Inevitável, você pode até escolher não estar nas redes sociais, mas se você tem uma empresa, é muito difícil você não estar ali. Então, a rede social, sendo uma realidade, você tem que olhar pra isso. Que imagem você está passando nas suas redes sociais. Outro dia, uma anunciante minha, uma parceira, tava precisando de uma funcionária. E aí, ela falou, nossa, eu gostei de uma, mas aí eu vi que ela tava com uma... Ela tinha várias fotos com cerveja e cigarro. Então, e não é que a pessoa tinha uma, vazava, por exemplo, tinha uma foto e ali ela estava com uma cerveja. Não, ela postava a cerveja e o cigarro. Então, o que que ela tá querendo passar com essa imagem, com essas fotos repetidas de cerveja e cigarro? E ela falou, não combina com a minha empresa. Ela pode fazer o que ela quiser da vida dela, mas como ela está se comunicando com o público, isso não tem mais como você desassociar a rede social, né? Não, não. Eu sempre falo, gente, tudo comunica. Ah, eu vou ali só pegar um pãozinho. Você pode ter certeza que pode ser que na fila do pãozinho você comece a trocar ideia ali com uma pessoa e surge a oportunidade de você dar um cartão seu. E aí, como que você vai estar ali na fila do pãozinho, sabe assim? Então, essa questão do funcionário é algo que eu também pego bem no pé das minhas clientes. Por quê? Porque eu falo, gente, a parte de treinamento da sua equipe, ela tem que ser muito forte. Isso tem que estar muito alinhado, né? Existe até uma dinâmica que eu faço, que ela é bem interessante, que é uma dinâmica dos arquétipos. Que pode até ser um próximo tema. Que é uma coisa que você usa, eu fiz agora, tem uma empresa de imersões de autoconhecimento e a nossa última imersão, o tema foi arquétipos. É, bem legal. E aí a gente faz toda uma análise comportamental dessa equipe, pra quê? Pra que a gente passe pro dono ali, né, da empresa que gerencia a equipe ali no dia a dia, qual é o perfil daquela equipe, tanto as partes positivas, quanto também o negativo que pode ser trabalhado naquela pessoa. Pra que ela dê mais resultado, pra que ela fique mais engajada, pra que ela comece a se preocupar e comece a ter uma visão de dona também, de extensão daquela empresa, né? Porque se ela não tá bem engajada, ela não vai tá nem aí, ela não vai pensar na extensão dela fora da empresa, ela não vai pensar na forma como ela vai vir vestida, nas palavras que ela vai utilizar, o atendimento que ela vai prestar ali. E você falou do arquétipo, ele pode ser usado até com uma forma lúdica, pra equipe entender e mesmo o empresário entender, né? Explica pras pessoas o que são os arquétipos, como você trabalha isso nas empresas. Tá. Então, na verdade, assim, né, existem os arquétipos lá utilizados na psicologia e os arquétipos utilizados nas marcas, né? E de que forma eu faço isso? Na verdade, em alguns locais, alguns profissionais, eles colocam assim, olha, X arquétipos dão certo pra sua marca, então vamos utilizá-los. Eu vou na outra linha, né? Porque os arquétipos, na verdade, eles falam muito sobre a nossa essência. Sim, Jung, ele trouxe os arquétipos na psicanálise, ele apresentou 12 arquétipos. Então, o guerreiro, o governante, o amante, que não tem nada a ver com o amante, o amante do amar, né, os lovers. Exato. O bobo da corte, que também não tem nada a ver de bobo. Às vezes você, porque você precisa usar, às vezes, você pode ter uma característica arquetípica, mais forte de um ou outro. Dominante, né? Dominante, mas a gente, você só precisa ser a bobo da corte, de estar leve, de estar rindo. E todo arquétipo, como tudo na vida, ele tem o lado bom e o lado sombra, né? Então, como você dosar isso? Como equilibrar isso? Imagina uma empresa que, tudo bem, precisa de uma... Por exemplo, a Chili Beans, que a gente entrevistou no programa passado. Precisa ter meio que o bobo da corte ali, no sentido do gordo, eles estarem... Que é uma característica dele, usou muita criatividade, muito colorido. Só que ficar o tempo inteiro ali, daquela maneira, também não dá. Não dá. E isso, você consegue identificar a empresa, qual é o arquétipo que ela pode usar. Por exemplo, uma empresa mais sobra, por exemplo, uma empresa do Porto. Ela precisa do governante muito forte. Precisa. Exato. Exatamente. O que eu sempre trago como sugestão? A gente faz, nas minhas consultorias, o teste do arquétipo, tá? Pra ver qual o arquétipo realmente tá dentro da essência daquela pessoa. Então, por exemplo, eu tenho um arquétipo do explorador. Poxa, eu vou super me conectar com a natureza. Ela vai ser quase que uma fonte de vida pra mim. Eu tenho muito, por exemplo, do explorador. Mas também tem o do amante, que é aquela questão de gostar de um café numa xícara diferente, um ambiente mais elegante. Mas como eu equilibro isso? Então, toda a minha consultoria, eu trago sugestão de que uma empresa, ela deve equilibrar entre dois arquétipos. Imagine você montar a sua empresa, o seu negócio, a sua loja, já direcionado pro seu arquétipo. E outra, a sua empresa ali, o Instagram já todo direcionado e a tua equipe. Não tem erro. Eu falo, o arquétipo, ele é muito intencional. Você não sai postando ou fazendo ações no seu espaço físico igual uma doida sem estratégia. Você faz aquilo já com o investimento direcionado. Pra aquilo dar certo. Até porque se você tem um arquétipo, por exemplo, da amante, exploradora, e você começar a atrair um governante, que já é uma pessoa mais autoritária, não sei o que, você vai repelir, você não vai ter muito mético com aquele cliente. Então, na verdade, é atrair a pessoa certa pro teu negócio. Sabe aquele cliente certo pra tua marca? Que vai ver valor, que não vai se atentar ao preço. Você vai atrair a pessoa certa pra aquele teu ambiente. As conexões são importantes, você se conectar com o seu cliente certo. Mas as pessoas hoje, muitas pessoas nem sabem exatamente quem é o seu público. Porque não existe o público para todo mundo. Não. Não tem o público. Outro dia eu tava ouvindo o Caio Carneiro falar que ele é o expert em vendas. Ele falou, se me perguntaram, me perguntaram, como que eu coloco na cabeça de um estudante, de uma pessoa que tá começando a vida, o valor de um carro de luxo? Não tem, você não vai vender. Não. Não, só que ele seja um herdeiro. Exato. Mas não tem como, não tem como você vender uma Ferrari pro estudante que está começando a vida. A não ser que ele seja herdeiro. Porque ele não tem condições financeiras de comprar esse carro ainda. Então você vai estar vendendo. Lógico que eu tô fazendo uma, dando um exemplo, fazendo uma analogia pra vocês entenderem. Mas isso é assim no nosso dia a dia. Se você não conhece o seu cliente, você vai estar oferecendo algo pra ele que ele não tem ou o poder de compra, ou o estilo daquele produto. Aquilo não faz sentido pra vida dele. Eu costumo falar uma frase que ela vai muito de encontro, assim, ao fundamento do brand. Que é marcas autênticas não se constroem no raso. Então se você quer uma marca diferenciada, se você não quer tanto uma marca pessoal quanto da sua empresa mesmo, se você não quer ficar sendo comparado por preço, é assim, você vai ter que ir no profundo. Você vai ter que olhar a tua essência, a essência do teu negócio, porque é a partir daí que vem insights e ideias fora da caixa. Aí que vem aquela coragem de ser pioneiro em algo, por exemplo, vai aqui em Santos que ninguém nunca fez numa loja como essa, ou num outro negócio. Então você começa a ter segurança de colocar pra fora a tua essência e as ideias criativas começam a vir. Eu fiz isso, a gente tem a Casa Tudo de Bom, né? Que é um spa, é um espaço corporativo, mas a gente tem o nosso spa. E foi de acordo com a... Sua essência! Você entra lá, você sabe que tem a minha cara, apesar de nem você me conhecer direito. Mas tem tua cara. Mas você sabe que é algo que é um lugar que a pessoa vai se cuidar, que eu acho importante a gente se cuidar da nossa estética, mas é fundamental o interior, que é o que me move. Então eu coloquei um lugar que tem a ver exatamente com as coisas que acredito. Então quando as pessoas vão lá, as pessoas já sabem, tem tudo a ver com a Renata. E se não me conhecem, as pessoas, quem tem essa conexão da ligação do externo com o interno, vai se conectar. E você sabe, Requi, isso que você tá falando é muito real. Por exemplo, o meu trabalho hoje com o branding, eu olho muito da essência da pessoa, né? Pra extrair o interno para o externo, pro negócio dela. Porque é algo que eu vivo e que eu acredito, né? Então isso também faz o que? Também atrair os clientes certos, né? E se você começa dessa base, tudo ali, ela começa a se desenvolver de uma forma mais fácil, e mais rápida e mais coerente, que é isso que a gente quer. A gente falou, citei agora a Chili Beans, é uma marca que ela é criada justamente para... Quando você olha, você sabe que é algo moderno, algo inovador, algo que vem diferente. Depois outras peças vão ser copiadas. Se a gente for falar em Starbucks, você sabe que ali você brinca. É explorador, é. Você brinca ali, porque você sabe que tem no mundo inteiro. Você sabe que é uma coisa de tomar um café e vamos pra onde. Ou hoje em dia, muito de fazer reuniões de negócios, de trabalhar ali online. Até isso que você falou, Rê, existem às vezes pequenas estratégias mesmo, pra você transmitir quem você é, não sei como eu posso começar. De repente fez um teste ali do arquétipo, viu que tem muito do explorador, às vezes fazer um stories com um cafezinho do Starbucks, pra transmitir de uma forma... Pra conectar esse público também. Conectar, exato. Vai fazer uma caminhada na praia, fazer um stories ali mostrando, porque de certa forma você vai começar a atrair de forma inconsciente o teu público. Então são pequenas sacadas que fazem diferença. E como muda também, né? Por exemplo, a Chanel lançou agora, não agora, mas ela já vem lançando umas duas coleções, algo muito sensual. E a Chanel, quando você pensa em Chanel, o que? Você pensa no taerzinho, você pensa no trade coat, uma coisa clássica. Quando a Chanel coloca na passarela, com seus estilistas, algo muito sensual e muito diferente, as outras marcas inteiras conectam e entendem o recado. Então, ser sensual também é chique. É chique, exato. Porque a Chanel é o sinônimo de... Imagina, é o símbolo. É, exatamente. Espero que vocês tenham podido aproveitar um pouquinho do que a gente quis passar pra vocês, como é importante a nossa marca, a nossa marca e a marca que você for criar. Exatamente. E pra você fazer essa conexão com as pessoas, você precisa se autoconhecer. É fundamental, fundamental. E conhecer o propósito da sua marca, da sua empresa. Eu falo, eu falo aqui assim, não tem como uma marca única não ter esse autoconhecimento, não olhar pra sua essência. Se você ainda tá olhando o que o vizinho, o que o fulano, o ciclano está fazendo... Não vai funcionar. Esse não é o caminho. Não vai funcionar. E aí, no próximo bloco, eu converso com Pauliane Correia, da Stripe Store, que ela é consultora de imagem, que tem tudo a ver com o que a gente falou. E ela trabalha muito na imagem através do autoconhecimento. Obrigada, viu? Obrigada a você, viu, Rê? Foi um prazer. Prazer meu. Desde o dia em que nascemos, expandimos as nossas próprias fronteiras. A gente cresce e nossos valores transformam muros em pontes. Com o espírito empreendedor e talento sustentável, você se prepara pra conquistar sua felicidade. Em qualquer lugar do mundo. No Jump AG, você cresce dentro de você. Nas quatro fases do ensino. Da educação infantil até o ensino médio. Jump AG Santos. Educação para vencer suas fronteiras e as fronteiras do mundo. De segunda a sábado, 7h20 da noite. Jornal da Band. Pauliane Correia, consultora de imagem. E é a nova consultora aqui do Empreenda Mais, no sentido de que a gente precisa realmente falar muito de imagem. Quando a gente fala imagem, como eu falei no bloco anterior com a Jéssica sobre branding, a gente fala da nossa imagem, autoimagem. E como eu falei também com a Jéssica, imagem, o vestir, é comunicar mais acima de tudo, é autoconhecimento. E é assim que você trabalha, né? É isso. Prazer em ter você aqui comigo, a Pauliane, que é dona da Estriple. Estamos todas de Estriple. Só que, ó, tô no mood Valentino. Que acabou agora de ter o Fashion Week em Milão, Paris, e ele arrasou com tudo rosa, né? Foi. O rosa dele é inexplicável, é lindo. E é isso que você falou mesmo, Rê. A imagem, quando a gente se apresenta pra uma pessoa, a primeira coisa que a pessoa vê é o quê? É você. Ela não, você às vezes nem conversou, ela já está vendo a sua imagem. Então ela é muito importante, principalmente pra quem empreende, né? Porque você chega e aquilo ali é o seu cartão de visita, é a sua vestimenta, é o seu cabelo, a sua maquiagem, tudo isso conta muito. A primeira impressão é a que fica? É. No mundo da imagem é. Depois a gente pode até transformar, mas é a primeira impressão. Sim, é a primeira impressão. Depois, já teve isso, da pessoa falar, nossa, eu pensei isso de você quando eu te conheci, tô vendo que você é totalmente diferente. Então a imagem é isso. E a consultoria de imagem é um todo, né? São as cores, são as formas, as texturas, tudo isso faz você poder se apresentar de uma forma melhor. Eu sempre falo que você trabalha o seu objetivo de imagem. Sim. Qual é o seu objetivo de imagem? O que você quer que as pessoas pensem quando elas vão ver você? Então é isso que a gente trabalha na consultoria. O autoconhecimento da mulher. A gente tem um lema que é ser para vestir. Então você tem que ser, e o que você tem dentro, você transmitir para fora também. Então a gente trabalha a morfologia, você tem que entender o seu corpo, você tem que entender também as cores que harmonizam melhor com você. Você tem que entender o seu DNA fashion, qual é o seu estilo. E a gente trabalha, eu costumo dizer que é um conjunto. A gente está aqui no escritório da Pauliane, a gente está na casa toda de bom, que tem um monte de serviço de beleza e bem-estar. E a loja Stripping Store fica lá embaixo, uma loja linda, com tratamento exclusivo, que vem com base a tudo isso que ela falou. E aqui em cima ela tem o escritório dela e também atende como consultora de imagem. Mas você faz isso direto com as suas clientes, né? É um bônus, comprou Stripping Store já vai ganhar isso, no sentido que você vai analisar, não tem como você dissociar, né? Não, não tem como. Quando a cliente chega, às vezes a cliente quer comprar uma peça e a gente não consegue entender a pele da cliente sem a luz própria, que é aqui no estúdio. Mas lá embaixo eu tenho uns cards que a gente faz, eu falo que é um express, você põe assim no rosto da cliente e já responde a cor. E aí eu falo, ó, essa estampa não é pra você, você tem uma pele mais fria, essa estampa é muito quente. E aí elas ganham aí de Lombardi. Na verdade eu me tornei consultora e coach de imagem por causa da Stripping Store. E aí a gente vai ter Pauliane Correa sempre aqui no Empreenda Mais. Seja bem-vindo. Obrigada. Pra gente fechar o nosso programa de imagem, nada melhor que uma joia, uma semi-joia linda, delicada. Tô aqui na Pril Amor, que fica na casa tudo de bom, a Priscila. E ela separou algumas peças aqui, né, Pris? Sim, a gente separou algumas composições de riviera, veneziana, brinco, colares, tudo pra você. Aqui a gente consegue compor um monte, porque tem um monte de peça aqui. Mas quando a gente fala justamente em passar uma delicadeza, se a gente for falar em delicadeza, eu penso sempre numa riviera. Sim. As pedras, as pedras também elas passam uma seriedade, mas uma coisa mais... Glamor. Ah, isso mesmo, Glamor. Ela tá aproveitando hoje que ela tá com essa maquiagem linda e as argolas que ela... É um clássico, né, Pris? Um clássico. E é isso. Tanta coisa linda tem aqui na Pril Amor. Eu acho que pra gente acabar com esse programa de uma forma bem gostosa e dando esse fechamento todo pro tudo que a gente falou hoje, terminar aqui nos acessórios, fica uma dica muito legal pra terminar o programa do Empreenda Mais. Empreenda Mais, oferecimento Colégio Jean Piaget. Potencializando talentos, formando pessoas felizes. Música Tchau. Tchau.